Vem aos meus braços, minha querida Vem aquecer-me com teu calor Tu és meu sonho, és minha vida Eu quero ser o teu grande amor Não sejas tola me segurando Deixa os meus braços te abraçar Porque minha alma fica chorando Se os teus lábios eu não beijar Quero sentir os teus lábios quentes Para matar meu fé e o desejo Estou cansado de ser somente Em tua vida um ladrão de beijo Pensei querida, estou errado Se os teus beijos eu fico a roubar De nossas brigas eu sou culpado Mas eu nasci para te adorar Quero ser dono dos teus abraços Não fujas nunca do braço meu A minha vida será um fracasso Se eu ficar sem os beijos teus Quero sentir os teus lábios quentes Para matar meu fé e o desejo Estou cansado de ser somente Em tua vida um ladrão de beijo